bom dia pessoal vou ensinar pra vocês aqui ó tá vendo essa sacola aqui tem um camarada aqui que não deixa o pé da gente em paz não deixa o pé da gente quer beleza você tá no canal do arquivo extra com o Luiz Freire Arte só descansando em casa trabalhei muito ontem e tem essa figura aqui ó essa figura aqui ó não deixa meu pé ficar quieto aí eu vou fazer um brinquedinho pra ele pra ver se ele deixa meu pé quieto ó olha o que ele faz no meu pé quer ver ó ó desse sismo ele vai no meu pé ele morde vai E aí oi e oi e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazer essa bolinha aqui Pega a sacola, deixa as duas alças para fora, embola ela, bem emboladinha, tá deixando as duas alças para fora, e vai embolando aqui, amarra as pontas, dá a volta, aqui, opa, procura deixar ela bem emboladinha assim, olha só, porque que essa cor gente, esse bichinho gosta, gosta que faz barulho, olha só agora, a bola está pronta, ô Juba, o nome desse sem vergonha aqui, é Juba, aqui Juba, olha o Juba gente, Juba, abre aqui, opa, Juba, é Juba, o Juba é sem vergonha, gente, olha, o Juba é sem vergonha, gente, olha, o Juba é sem vergonha, Olha como se distrai, uma simples bolinha feita de sacola de supermercado que poderia ter do no leite você tem um gatinho aí travesso você pode tá aproveitando aí ó fazendo esse brinquedinho aí simples, simples, simples o seu gatinho brincar e deixar seus pés quietos E aí Vê como é que funciona galera, esse aí é o juba, espero que vocês gostem do vídeo, acompanhe o canal, hoje só estou descansando, de boa, e agora o juba deixou meus pés em casa, o meu pé e da mãe, isso é travesso gente, isso não larga o pé da rendigueta não, vai para cá Juba, vem, está lá no pintinho, E aí gente, tem que ser esperado, até a próxima galera, Luiz Freire Artes, arquivo extra, fazendo o melhor para fazer mais amigos, Vê como é que funciona?